E aí galera, vou mostrar pra vocês outro jogo de celular muito legal hoje, cara, que chama Yobot. Você conhece aqueles joguinhos que são difíceis, simples de controlar, mas difícil porque tem várias coisas frenéticas acontecendo ao mesmo tempo? É isso aqui, ó, dá uma olhada. Eu vou mostrar pra vocês uma fase um pouco mais avançada, que mostra um pouco mais de desafios, tipo essa 8 aqui. E o que você faz? Se você segura na esquerda a tela, ele pausa tudo. Se você segura na direita, dá um clique na direita, ele pausa só o seu carinho na esquerda, né? Na direita ele dá um pulo, então você consegue fazer várias coisas com isso. Só pausando a tela, ó, pegou um tempinho extra e pulando do outro lado. Então o cenário continua se mexendo e só você que pausa, né? Mas você tem um tempo pra você pausar, pra você não ficar muito tempo travando o jogo e você conseguir ter uma dificuldade desse jeito, né? Então você vai pulando, passando a fase, ó que beleza, passou, chegou na porta. Pegou a chavinha, passou a alavanca, então tudo certo. Então eu vou mostrar uma fase que eu tô travado até agora, cara. É realmente difícil essas últimas fases aqui. Então, ó, tem um desafiozinho ali. Você tem o quê? Você tem dois pulos. Sabe aqueles pulos duplos? Então, ó, já não consegui pegar a plataforma. É difícil, cara. Eu tenho que parar em cima daquela plataforma. E da plataforma... Opa! Aí, consegui. Parei na plataforma. Então eu já segurei na esquerda pra ele ficar parado. Tá vendo que tá contando o tempo lá em cima, né? Ele vai ficar parado. Eu vou soltar. Ele vai tentar ir pra lá. Mas não tenho nem ideia de como faz pro... Pra eu chegar daquele lado ali. Ô! Agora vai. Aí, morri. É difícil, cara. É difícil essa fase. Tem várias outras pra você testar. E você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho. Conseguindo passar os macetes. Com pouca ferramenta e com bastante desafio. É isso aí. E o Bot. Um joguinho bem divertido, bem simples. Que você vai gostar. E 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 você vai gostar. Obrigado.